Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, já fizeram as atividades, aproveitaram o tempinho para tomar uma água, ir ao banheiro, fazer um lanchinho. Espero que já tenham feito tudo isso, porque nós iremos agora iniciar mais uma aula e teremos aula de linguagem. Vamos à aula? E hoje, quando nós continuaremos a falar sobre o arraiar, só que o arraiar visto de uma forma diferente, nós vamos fazer aqui um arraiar literário, nós vamos falar de literatura, né? E essas literaturas são nada mais nada menos que produções literárias que estão presentes aí na cultura popular. E para começar, falaremos de travas línguas, né? Que a gente já estudou sobre trava-línguas e vamos aprofundar um pouquinho mais. O trava-língua é um jogo verbal em que alguém deve dizer versos cujas frases ou cujas palavras, por serem formadas por sílabas de mesmos sons, são difíceis de pronunciar, como as que a gente vai ver agora aqui em alguns exemplos, né? E chama-se trava-língua justamente por isso, por ser tão difícil de pronunciar, por ter sons parecidos, que parece que trava-língua. Por isso que são chamadas de trava-línguas, né? Chega de cheiro de cera suja. Se a liga me ligasse, eu ligava a liga, mas como a liga não me liga, eu não ligo a liga. A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada. Pedro pregou um prego na porta preta. O que é interessante é que vocês falem essas travas-línguas bem rapidinho, certo? Pegue a trava-língua e fale bem rápido, que aí vocês vão perceber que a língua vai fazer como se fosse uma trava. Vocês vão sentir dificuldade em pronunciar. As adivinhas também fazem parte da literatura popular. Geralmente, essas adivinhas vêm precedidos aí de o que é o que é. Como, por exemplo, o que é o que é? Cai de pé e corre deitado. É um tipo de adivinha. Então, adivinhas são charadas, né? Charada, pergunta ou questão, que sendo um tipo de enigma, requer uma resposta ou solução criativa ou sagaz. Ação ou efeito de adivinhar de tentar descobrir. Como, o que é o que é? Cai de pé e corre deitado. O que é o que é? Nasce grande e morre pequeno. A Pro trouxe pra vocês aqui um vídeo pra gente brincar um pouquinho de adivinhas. Vocês vão tentar adivinhar aí e depois a gente vai ver se vocês acertaram ou não. Vamos lá? O que é? O que é? Quanto mais cresce, mais baixo fica. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero! O que é? O que é? Tem pernas, mas não anda. Tem braços, mas não abraça. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero! O que é? O que é? Todo mundo é capaz de abrir, mas ninguém consegue fechar. Dez, nove, oito, sete, seis, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero! O que é? O que é? São dois vizinhos. Um não vai à casa do outro. E os dois não se veem por causa de um morrinho. Dez, nove, oito, sete, seis, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero! O que é? O que é? Sempre cai, mas nunca se machuca. Dez, nove, oito, sete, seis, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero! O que é? O que é? O que o livro de matemática disse para o livro de história? O que é? O que é? Dez, nove, oito, sete, seis, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero! As quadrinhas populares também fazem parte da literatura popular. E nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Você já brincou com quadrinhas? Mas, afinal, o que são quadrinhas? Será isso ou isto? Já sei. Talvez, não sei. Será? Quadrinha é a criação poética muito popular, composta por uma estrofe de quatro versos, tendo cada verso sete sílabas. Quadrinha infantil. Cada estrofe é composta por esses versos, formam aí um poema com três quadrinhas. Então, cada estrofe de quatro versos é uma quadrinha, certo? Exemplo. Rato, Luca, rói o queijo, a vaca faz angu, o gato chama o pato para a festa do tatu. Não sei se é fato ou se é fita. Não sei se é fita ou se é fato. Fato é que ela me fita, me fita mesmo de fato. Meu pai chama-se Caco. Minha mãe, Caca Maria. Lá em casa, tudo é Caco. Sou filho da Cacaria. Quem quiser saber meu nome, dê uma volta no jardim, que o meu nome está escrito numa folha de jasmin. As meninas lá de casa são meninas cativosas. Plantam semente de flor, plantam cravo e nasce rosa. Alfinês de miudinho, preguei na almofada. O dia que não te vejo, não como, não faço nada. Aí são alguns exemplos de quadrinhas que também fazem parte da literatura popular. A literatura de Cordel também está muito presente na literatura popular, especialmente na região nordeste. E nós vamos falar sobre ela. Vamos aprender um pouquinho sobre o Cordel? O Cordel tem uma linguagem fácil, um enredo curto e direto, poucos personagens, e isso facilita o entendimento. Tem as rimas e a metrificação, e isso facilita a memorização. O Cordel é a cultura popular, e a cultura popular é a brase das outras culturas. Eu não gosto desse termo, cultura popular, não. É cultura brasileira. Nos acostumamos a ver a cultura do povo como algo acidental, como uma cultura folclórica, como uma cultura periférica, subalterna. Como é que o mundo patrimonial desses caras de pés descalços, negros, pardos, sujos, imundos, tem alguma serventia? Alguns elitistas que dizem que Cordel é literatura menor, é coisa feita por analfabeto. E não deixa de ser. O Cordel é oralidade. Você não precisa saber ler e escrever, você não precisa ser um acadêmico para fazer um poema bem feito. O próprio Patativa fazia os poemas dele só na cabeça. E a poesia rimada e metrificada foi inventada antes de inventarem a escrita. Não muito raro progresso quer dizer destruição, que quer dizer retrocesso, queda, deseducação. A terra não é fascista, capitalista, anarquista, islamita nem cristã. Cumpre sem pressa a jornada, não está preocupada aqui com o nosso amanhã. Quando eu fiz 20 anos de idade sem a opção de trabalho lá em Acopiara, tive que vir para São Paulo para procurar melhores dias aqui e trabalhar em subemprego aqui em São Paulo. Eu não me programei, não me preparei para viver de livros, para viver de literatura. Dentro do Sudeste, até por concentrar alguns equipamentos culturais, você tem uma ampliação e uma reinvenção, uma reconstrução. A cultura nordestina assume outras formas, ela se potencializa, se reinventa. São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil. Por aqui circulam mais de 8 milhões de nordestinos ou descendentes. Eu nunca senti dificuldade, não. Inclusive, quando eu comecei, havia pessoas que até me desestimulavam. Ah, Cordel, ninguém vai querer ler isso, é uma coisa ultrapassada. Falei, não interessa, eu gosto. Se ninguém quiser comprar um livreto, não tem problema. Eu faço e leio eu mesmo. Toda semana ligam de escolas para a gente fazer uma visita, falar com alunos que estudaram, que leram Cordel, que leram livros meus. E eu vou muito. Principalmente quando eu sinto que tem um projeto bom na escola. Pegou muito essa coisa do Cordel na escola. E acho que ainda mais em São Paulo, que no nordeste, por exemplo. Então estão ou nas escolas, ou nas livrarias, ou nos centros culturais. A gente não pode entender literatura de Cordel simplesmente como literatura de Cordel. Vamos fazer literatura de Cordel em São Paulo. Eu acho que a gente tem de entender os padrões, as estruturas. O que é que leva a fazer literatura de Cordel? Como é que a gente pode fazer uma literatura de Cordel contemporânea? A universidade atualmente faz parte da formação dos Cordelistas. Grande parte dos Cordelistas tem formação universitária. Os Cordelistas sabem o quanto é bom colaborar com o mundo acadêmico. Porque ainda mais neste período, eles estão em uma fase de querer ser reconhecidos como gênero literário brasileiro e ver as obras dos grandes Cordelistas nas plateias, das bibliotecas e das livrarias. Que eu ria da vida e que você ria. Que eu me emocione ouvindo o seu canto. Que eu melhore o mundo, que eu seque o seu pranto. Que eu cuide da terra e do que ela cria. Amor é uma coisa que às vezes judia, mas é muito triste viver sem amar, lutar sem vontade, vencer sem lutar. Por isso é que eu luto, que eu planto, que eu colho, que solto as amarras, destranco o ferrolho. Mas nossa conversa deve terminar. E o que é um Cordel? Literatura de Cordel é uma espécie de representação da cultura popular cantada, logo escrita em forma de poesia impressa e divulgada em folhetos ilustrados com processo de xilogravura, tal qual está aí nessa imagem, né? Geralmente preto com branco. O Cordel ganhou este nome porque era e ainda é exposto ao povo amarrados em cordões. Estes são estendidos em pequenas lojas de mercearias populares, feiras, praças ou até mesmo nas ruas. E quando nós falamos sobre a cultura material e material de Feira de Santana, nós falamos sobre os Cordéis também, né? Inclusive, os Cordéis, eles fazem parte dessa cultura material de Feira de Santana. A Grande Festa do Nordeste São João é tempo de festa, alegria e animação, onde o povo faz fogueira e já é uma tradição comer milho, comer muito milho verde, ver quadrilha no salão. São João tem que manter a pestança do arraiar, a adivinhação, o munguzar, o casamento matuto e o arrasta-pé até suar. E pra finalizar a nossa aula, nós vamos ver um pouquinho mais de Cordel aí na voz de Braulio Bessa, né? Um grande cordelista aí brasileiro. Ele está sempre aí no programa O Encontro de Fátima Bernardes e ele representa muito bem, muito positivamente aí o Nordeste brasileiro a partir aí do seu Cordel. Vamos lá? Os repentistas, Fátima, os repentistas cantadores de viola no sertão, eles constroem poesias em cima de motes. Ano passado, no Dia das Mães, eu escrevi um poema em cima de um mote que eu disse A palmada da mãe não dói metade das palmadas que a vida dá na gente. E pra esse ano, eu construí outro mote que eu disse Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante pra te amar. E a minha poesia hoje diz isso. Eu disse Mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinho se eu mereço um amor tão puro e forte se foi Deus, o destino, ou se foi sorte. Afinal, é tão duro esse caminho. Aí chega você com esse jeitinho me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante pra te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que eu ouvi você dizer que a vida que a vida era cheia de feridas e que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar. Que é caindo que se aprende a levantar. Até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria bastante pra te amar. Te amar por ser brisa e furacão. Pelas vezes que eu tirei o seu juízo. Pelas vezes que eu estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão. Te amar simplesmente por te amar. Não existem palavras pra explicar, só se pode sentir bem lá no fundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante pra te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter seu sangue ou sua cor. te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos nãos que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar. e mostrar a forma e mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo. Se eu tivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante pra te amar. Sabe por quê? por você ser inteira em pedaços por ser lar e por ser lida por ser mil em uma só por ser sempre repartida por ser um pedaço de Deus me dando um pedaço de vida. E é isso, gente. Nós falamos aqui sobre alguns textos que fazem parte da literatura popular. Agora, vocês vão pegar o seu material, fazer as atividades de vocês, olhar direitinho orientações dos alunos, pegar as atividades, fazer com muito cuidado porque vocês vão ser avaliados por ela, entregar no período certo, pegar essas atividades também no período correto. Certo? A nossa aula se encerra por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.